Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e olha esse vídeo de hoje é impressionante. Você vai ver uma caminhonete que desce uma rua de ré, desgovernada, e quando a pessoa que estava na calçada percebe, a caminhonete já estava em cima dela e ela foi atropelada por essa caminhonete. Então hoje parece que a gente precisa ter dois olhos na frente e dois olhos atrás. Você prestar atenção na rua, tem pessoas atropeladas na rua, atropeladas na calçada, caminhonete entrando dentro de loja, dentro de padaria, dentro de bar. Eu acredito que isso seja por causa do controle das caminhonetes novas que são automáticos e as pessoas mais antigas que tiraram carta há mais tempo tiraram com a instrução mecânica, o câmbio mecânico e acabam se atrapalhando com os pedais. Ou um mal súbito que a pessoa sofreu ou enfim um problema mecânico da caminhonete. Mas assista o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e nosso muito obrigado. Vamos ao vídeo. Foi levada ao hospital em seguida. A fotorista não se machucou e não conseguiu explicar ainda o que aconteceu, né? O que que desceu assim de ré em alta velocidade. Descontrolado. O caso veio de Guaracuava, no estado do Paraná. A fotorista não se machucou e não conseguiu.